Bem-vindos ao Eyeline Spiner. Emirates. 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 Vamos lá. www.emirates.com Agora no iLine Spinter Eu estou jogando de iLine Spinter E agora eu estou jogando de iLine Spinter Eu vou inscrever aí no bus Atende 80 Uuuh! Pronto! Ai o bus atende 80 80 mil Ai o bus atende 80 Eu tenho Eu escrevi emirates E também oferece a quente seco e ventilado O que precisamos agora são floriculturas que carregam a flora baiana do rádio Emirates Emirates www.emirates.com Bom Hum 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 Hum